Bom, gente, aqui nós temos o Carlos demonstrando o Spectronzinho 48K, não é isso? 48K. Rodando o jogo Head Over Heels. Mais um jogo isométrico, né, que o pessoal adora desenvolver jogo isométrico para o Spectron. Ah, caramba, você quer mostrar alguma coisa? Não, não era certo. Subi na plataforma. Vai, tenta subir na plataforma. Vamos lá, mais uma tentativa. Vai, vai. Foi. Agora vai para outro nível? Qual é o objetivo desse jogo? Vamos ver se é salvar o planeta. Tem que pegar os objetos, né? Agora, essa é a pior parte. Essa aqui é a pior parte. Tem que pegar a bolsa, né? Tem que mover aqui pra cá. Você usa um joystick aqui. Você sai da estação, na verdade, é negócio disso aqui, né? Não, a Milton é só aqui. Você tem que descer o velho. Para a gente é melhor, depois de um carro, tem que descer o velho. Ah, você controla o bonequinho com esse, tipo um joystick, não é isso? Você consegue ir de um lado para o outro, daquela distância? Consegue, mas agora morreu, eu tenho que fazer tudo de novo. Eita, pera. Mais uma tentativa. E se empurrar para o canto da noce, né? É, tem que sair da sala e entrar da noce. Tem que ser... Ah, você pode botar a fração de... Vou ter que ficar no... Ah, tá. Beleza, dá um espacinho, né? Errei! Beleza. O negócio é voltar, né? Ah! Desculpa a boca de sapo aí, mas... Você ficou com a bolsa. Cumpriu o objetivo, só perdeu uma vida. É, já fiz besteira. Então, de novo... Não. É uma porra para quem? Vamos parar por aqui.